Alô pessoal, beleza? Olha eu aqui de volta Hoje eu vim gravar um vídeo falando como que foi aos meus olhos a Tomorrowland Primeiramente eu queria pedir desculpa porque eu levei câmera Levei, aliás, levei duas câmeras, levei meu celular com a memória boa pra filmar E tipo, no meu celular eu preferi deixar ele de lado Na outra câmera a imagem não ficou muito boa E nessa que eu estou gravando pra você simplesmente a metade dos arquivos que eu filmei Depois que eu cheguei lá, quando eu passei pro computador tá aparecendo arquivo corrompido Eu até peço ajuda se alguém souber como resolver esse problema de arquivo corrompido Me dá uma dica aí embaixo Eu acho que tem diversos programas pra resolver e reparar esse problema E não tá indo Eu peço ajuda, por favor Muitos vídeos incríveis Então gente, eu vim falar como que foi Simplesmente foi Acho que em termos assim de balada, de show, de futebol A melhor coisa que me aconteceu na vida É simplesmente incrível Mas eu vou começar a contar desde o começo Eu comprei meu ingresso O ano passado ainda Acho que foi em setembro Assim, logo que começou a vender os ingressos Aí fiquei nesse tempo todo aguardando e tal Como é longe daqui, né? E tu, e não é simplesmente só pegar um ônibus e... E eu comprei o transporte e esse transporte era open bar Open bar? Que negócio é open bar, né? Um dia antes Eu não consegui dormir Simplesmente eu tava podre de cansado Que um dia antes eu já tinha saído Eu fiquei arrumando as coisas, arrumando roupa Separando isso, separando aquilo Separando documento e tal Eu fui dormir E era mais ou menos umas 3 horas Eu tinha que acordar 6 horas da manhã Porque eu moro longe da onde ia sair o transporte E eu teria que ir fazer milagre Ou seja, não dormi quase nada Acordei no outro dia Aí eu fiz aquele negócio ainda Aí mais 5 minutos Detalhe, pra você ver como eu tava cansado Porque normalmente quando é pra ir pro evento Assim eu pulo na cama e jogo tudo, saco correndo Aí eu levantei, fui, me arrumei Tomei café e fui pro evento Todo mundo me olhando assim Eu todo louco Todo louco não, né? De bermuda, boné, óculos na cara 7 horas da manhã Um monte de gente não trabalhar isso no sábado Aí eu fui Peguei um metrô, um ônibus Olha que dia lindo Hoje o sol vai estralar Ainda bem que eu tô levando um protetor solar E é isso São 7 horas da manhã 7 e alguma coisa Vou passar na padaria Comprar alguma coisa pra comer Porque eu não comi nada Fui E chegou lá Eu já levei um baita susto Porque eu vi na internet Que teve gente que foi enganado por uma pessoa Que tava se passando por essa empresa E ela tava roubando Aí na hora que eu cheguei no lugar, no ponto de encontro Eu olho assim, não tinha ninguém Não tinha ninguém com a camiseta do lugar Tava vazio ainda Aí eu falei Putz, fui enganado E agora? Aí meu coração já começou a acelerar Aí eu vi passando um homem com a camiseta da empresa Que é jogo na balada Vou deixar até o site deles aqui Que eu super indico Aí beleza Fez lá Peguei a pulseirinha E fui Ah, esqueci de falar Na hora que eu tava no metrô Eu ganhei essas duas pulseirinhas aqui Essa pretinha de caveirinha E essa daqui de bolinha Porque eu tava com essa pulseira A da Tomorrow E com mais uma aqui Aí um homem no metrô Viu Aí ele falou Você tá indo pra Tomorrowland? Aí eu falei Tô Aí ele falou Te dá uma pulseira Você tira uma foto Assim, só mostrando Assim, perto do palco Assim, só pra me postar no Instagram Aí eu falei Tá, tá bom Aí ele me deu As duas pulseiras Ó o nome dele O cartão dele Ele me deu Fábio Franco Pulseiras e acessórios Qualquer coisa Vou deixar aqui embaixo também Super simpático Ele, adorei Tem várias pulseiras legais Eu vi lá no Instagram dele Então, quem tiver interesse Em acessórios, pulseiras Assim, que é louco Da pulseira Assim como eu Já procurei Enfim Aí, entramos no ônibus Tipo Eu fui sozinho daqui Não conheci ninguém Eu ia encontrar uma galera lá Aí, tipo No ônibus Todo mundo já entrou Todo mundo no seu lugar Assim, quietinho e tal Aí, daqui a pouco O ônibus começou a andar E começou a servir bebida Aí, a gente começou a beber Dentro do olho Já virou aquela bagunça Já começou a fazer amizade Já fiz amizade Gente, todo mundo bem louco Aí, eu conheci a Emily Não sei qual é o meu nome Eu não sei 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 Que eu voltei, já tava todo mundo já indo embora Aí eu falei, ai meu Deus, me perdi do pessoal Que eu conheci no ônibus Aí que eu conheci o Fred e o Luiz, eles estavam na fila Na frente de mim, aí como eu já tava animada Já tava mais fácil de fazer amizade Aí eu causando a fila, aí eu conheci eles Aí eles me chamam pra ir com eles Aí eu conheci a Augusta também Beijo pra vocês três, gente, adorei conhecer vocês Andando lá Tipo, eu não sei se eu tava muito animada Mas era um caminho longo Porque na volta eu voltei quase morrendo Aí tipo, no caminho Eu fui com eles, aí a gente entrou Passou na fila e tal Hello, hit me Aqui, ó Aqui, ó Show me que eu o look Acho que eu conheci o zehn Música Os olhos e o Selfies Então vocês acham que eu conheci o câmera Brincas Hazi Fazi Salt Enter Grande Saib Segure Sexy Tá 非 Peliss Bom, gente, super boa, adorei conhecer eles. A gente entrou lá e eu já tava super animada, já no nível, já no teor alcoólico, já eu acho que foi andar e o sol, assim, não bateu muito bem. Aí eu conheci o resto do povo que eles conheceram ou que tava com eles. Chegando lá dentro, a gente foi no banheiro e eu me deparei com o MyStage. Gente, que coisa linda. Lindo, maravilhoso, imenso, assim, ó, tipo, algo fora do normal que você jamais imaginaria no Brasil. Pra mim que, tipo, acompanhou a Tomorrowland, assim, pela internet, claro. Desde o quê? Desde 2010, mais ou menos, e, tipo, eu olhava aquilo e falava, gente, meu sonho é ir nesse lugar, só que eu nunca vou ir, porque era na Bélgica até então, né, e, tipo, eu falava eu nunca vou ir num lugar desse, vai ser, tipo, aquele sonho que só vai ficar na internet. E agora tá no Brasil, tava ali na sua frente, era de se arrepiar toda, assim, ó, você olhava incrível, assim. Você via, tipo, uma multidão de gente ali e a diferença, assim, diferença de classe, diferença de sexualidade. E todo mundo se tratava como igual ali, tipo, um brincando com o outro, sabe? No evento inteiro, você via, tipo, gente de outros países, de muitos países, assim, até países que seria mais fácil pra eles ir na Bélgica. Vieram pro Brasil, pro evento, era, tipo, era uma coisa linda, assim, ó, era inacreditável. E você via, tava todo mundo naquela união, sabe? Eu não presenciei nenhuma briga. Falaram que teve bastante assalto. Assalto, assim, não vai, passa o celular. Não, tinha uns malandrinhos, como em todo lugar, sempre vai ter. Vai lá, vai se aproveitar, vai pegar algo do seu bolso, assim, algo que deixe fácil, assim. Mas, meu, era uma união incrível, assim, uma energia tão boa que vocês não têm noção. Aí teve uma hora lá que eu subi pro tablado. E, tipo, isso já de noite. Na hora que eu olhei, assim, ó, uma multidão. Tomado, assim, gente, tomado, tomado, tomado. Aí você só via a bandeira da Austrália, via a bandeira da Áustria, via a bandeira da Grécia, via a bandeira da Espanha, da Argentina, da Bolívia, da Venezuela. Várias bandeiras, assim, bandeira do Brasil. E, tipo, era incrível, assim, você olhava, assim, você falava, Nossa, é sem palavras, simplesmente sem palavras. Você vê aquela imagem de gente ali, todo mundo unido ali. Por um estilo de música, assim, sabe? Você não via briga, assim. E, tipo, meu, tinha muita gente bêbada, muita gente já, nível já, alterado, já. E você não via briga, como você vê em muitos outros eventos de outros estilos, assim. Era uma coisa realmente linda. Bastante gente fantasiada. Muita gente bonita. Bem bonita, assim, sabe? Gente, tudo simpática. E, tipo, assim, teve horas que eu me perdi do pessoal que eu fui me encontrar. E, tipo, era meio que impossível você ficar sozinho. Você ficava parado, assim, um pouquinho sozinho. Já vinha alguém chegar vendo você, já puxava assunto, você já começava a conversar. Você ia ver se já tava com o Facebook, já, da pessoa, já tirando foto com a pessoa. Então, é, tipo, é impossível você ficar sozinho num lugar desse. Eu, quando eu fui, eu falei bem assim. Porque eu tava no grupo do WhatsApp de um pessoal que ia, eu conheci eles, falei que ia ficar andando com eles. Mas, de amigo, amigo meu, assim, eu fui sozinho. Aí, tipo, eu falei, ah, vou andar com o pessoal lá, né? Só que meio pensando, assim, ah, mas eu vou ficar sozinho, né? Porque, tipo, não vai ter muito assunto, que não sei o quê. Mas, meu, é completamente diferente. Era, tipo, eu ficava sozinho um pouquinho e vinha alguém. E, tipo, a minha burrice foi que eu passei a noite inteira só bebendo Frozen da Skull. Olha o copinho que lindo. Eu peguei dois. Na verdade, eu peguei uns dez. Você comprava a bebida e, acho que, por mais uma pérola, você ganhava o copo. Pérolas. Aí, tipo assim, na Tomorrowland funciona assim. Você recarrega a pulseira pra comprar, você encosta ela lá e compra a bebida, entendeu? Aí, a moeda deles são chamadas pérolas. E ela é mais cara que o euro. Ela vale seis e vinte e cinco. É cara. Então, aí valia três pérolas essa bebida. E eu fiquei a noite inteira me arrependida, porque se eu tivesse comprado bebida em outro lugar, outras bebidas, eu teria, além de ter pago mais barato, eu teria ganhado os outros copos da Tomorrowland. Agora só me sobrou isso. Mas as melhores memórias são aquelas que ficam na cabeça, né? Então, tá valendo a pena. Aí, também, comprei as pulseirinhas. Essa daqui é, tipo, aquelas lá de promessa, sabe? Essa daqui eu comprei pra me amarrar na minha mochila depois. E o que eu mais, o que eu comprei, que eu mais gostei, mais gostei, mais gostei, é o que tá na foto. É a bandeira, a bandeira do Tomorrowland. É uma experiência incrível. Quem nunca foi, eu indico, super indico aí. O festival que você vai curtir muito, as comidas, eu comi lá, comi até bem, tipo, não sentia fome toda hora. Aliás, eu acho que eu nem senti fome, eu comi mais por falar, ai, eu preciso comer, senão eu vou passar mal. O sol era de matar, terrivelmente. Você sentia fritando, assim, ó, na sua pele. Eu levei pro tetor, passei só uma vez, aí eu fiquei ardido, tardido. Mas o sol era de matar. Não senti frio de noite, como muitos falaram. Não senti frio. Foi super tranquilo, foi a melhor coisa que aconteceu da minha vida. Teve uma hora que começou a tocar uma música. Aliás, duas vezes. Tocou Beautiful World, do Blaster Jacks. E quando tocou Silence, do Chesso, que eu lembro da minha amiga, eu comecei a chorar. E na hora que começou a tocar Chesso, eu me arrepiei todinha, assim, ó. Aí, não aguentei, comecei a chorar. E olhando aquele backstage lá do tablado, assim, ó, maravilhoso, imenso. Não tem comparação. Ali, aquele lugar ali, a energia que as pessoas te passam, é, tipo, incrível. É, de ficar arrepiado, assim, mesmo, disso, tem vontade de chorar. Você vê que tá todo mundo unido ali, por um estilo de música. Indiferente das suas diferenças, da diversidade que tem ali naquele lugar. Gay, lésbica, hétero, velho, novo. Eu vi tanta gente com os pais. Eu acho, mano, muito foda, muito lindo. Um monte de gente com os seus pais. Tinha gente até com o vô lá, com o tio. Tipo, pessoa já de idade, assim, lá no evento, curtindo, fritando, igual, assim, ó. Maravilhoso. Então, eu falo. Agora, vou juntar dinheiro pro ano que vem. Eu ir os cinco dias. Passar o perrengue do Dreamvile, mas eu quero ir os cinco dias. Porque é realmente algo maravilhoso. Agora eu vou encerrar aqui o vídeo. Vou deixar algumas imagens pra vocês. E peço aí força e ajuda aí, se alguém puder ajudar pra mim, como recuperar as minhas imagens. Pra mim fazer um after move que nem eu fiz no EDC. E eu peço ajuda aí de vocês, tá bom? Então, beijo pra vocês. Enquanto vocês, neste mesmo canal, não neste mesmo horário. Opa! E antes que acabe o vídeo, queria falar aí pra vocês. Quem gostou, curte, comenta, dá like, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo no botãozinho vermelho. Inscrito, inscreva-se. Que nem esse daqui, ó. Que vai aparecer aqui. Aí você se inscreve lá, tá bom? Falou! Tchau, tchau, tchau! People of Tomorrow, welcome to the magnificent new chapter that is about to unfold in the legendary land of Brazil. You have been brought here together to witness the secret behind a magical key. A myth that is the doorway to a work of art. The one that found the key is now here for its return. She will activate a device that makes your wildest dreams come true. Prepare to witness before your eyes how all craftsmen come together to set this device in motion once again. Ogh! O que é isso? 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 Isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E não can't stop making it loud When the sun goes down Take me to a hiding place Take me to outer space I want you to be my friend We'll make it to the world ahead I want you to know It's just a summer flame You're the day, it's just a memory I want you to know It's just a summer flame You're the day, it's just a memory I can't feel my face when I'm with you But I love you But I love you I can't feel my face when I'm with you But I love you Shoot it, shoot it, shoot it I can't feel my face when I'm with you I can't feel my face when I'm with you I can't feel my face when I'm with you O que é isso? 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 O que é isso?